O ilustrador Isaac Coutinho é o convidado da semana e a nossa dica de filme é o curta-metragem Guida Eu sou Jefferson Cruz e seja bem-vindo ao Dogma 21 E para começar o nosso programa a gente vai falar de uma arte que tem conquistado cada vez mais pessoas é a ilustração Então para falar um pouco dessa técnica fomos conversar com o artista pernambucano Isaac Coutinho Eu lembro de desenhar desde sempre Eu lembro que já no pré-escolar quando me deram o meu primeiro papel e lápis eu desenhei um dinossauro por ter assistido Jurassic Park naquela época e aquelas memórias terem ficado muito fixas na minha mente eu só fazia dinossauro naquela época Mais para frente, já no ensino médio com 14 ou 15 anos foi quando me deparei com aquela pergunta O que é que você quer ser quando crescer? Foi aí que eu assumi para mim mesmo de que o que eu mais gostava de fazer na vida era desenhar e mesmo com poucos recursos eu decidi me dedicar a melhorar meu desenho com revistas, livros o que eu podia encontrar de forma mais fácil para poder melhorar meu trabalho Minha primeira experiência profissional foi como escultor no ateliê onde trabalhávamos com peças para decoração de festa infantil o que era muito interessante para mim porque além de eu trabalhar com arte que era o que eu mais gostava de fazer eu pude também aprender a transformar o que antes eram apenas desenhos 2D em peças tridimensionais o que era impressionante para mim Anos depois, ainda trabalhando com escultura eu decidi fazer uma graduação e optei por design gráfico foi a melhor escolha que eu tive porque eu pude ampliar meu conhecimento com relação ao mercado de ilustração aonde poderia utilizar minha ilustração como mercado publicitário mercado editorial e também ganhando uma bagagem teórica e técnica para utilizar em meus desenhos hoje trabalho exclusivamente com desenhos mas foram 10 anos trabalhando paralelo ao desenho e a escultura devo ter criado em média 500 esculturas e em torno de 300 a 400 ilustrações finalizadas atualmente eu utilizo duas ferramentas principais para poder criar minhas ilustrações que é o Photoshop no computador e o Procreate no iPad mas basicamente nos dois eu utilizo o mesmo processo de criação se inicia no briefing onde eu tenho uma conversa com o cliente para poder conhecer melhor o que ele deseja naquela ilustração e aonde ele vai utilizar em seguida ele pode me enviar algumas imagens de referências ou mesmo pesquisa essas imagens para poder montar um painel de referências e criar essa ilustração eu vou fazer um esboço no próprio computador no iPad e envio a esse cliente aguardando a sua aprovação depois da aprovação eu posso finalizar essa imagem e enviar para o cliente tudo isso você vai poder acompanhar pelo meu Instagram que é onde eu posto constantemente os processos de criação de arte e algumas artes finalizadas são muito bonitas as ilustrações do Isaac Coutinho o interessante dessa entrevista é que podemos conhecer o trabalho de um artista pernambucano e também das técnicas usadas para a realização das ilustrações e agora vamos falar da nossa dica de filme para esse fim de semana é Guida com direção de Rosana Urbis lançado em 2014 e disponível no Youtube o curta-metragem Guida conta a história de uma doce senhora que trabalha há mais de 30 anos como arquivista no fórum de uma cidade com uma rotina entediante e acompanhando o processo de envelhecimento do próprio corpo Guida volta a sonhar ao ver em um jornal o anúncio de aulas de modelo vivo de um centro cultural decidida a mudar nossa personagem consegue através da arte dar um novo sentido à vida esse filme é lindo inspirador ele trata a terceira idade com muita sutileza e mostra como a arte pode ser um processo transformador e agora a gente vai falar do nosso sorteio de amanhã esse livro de Djamila Ribeiro amanhã 18 de julho o Dogma 21 vai sortear o livro pequeno manual antirracista da escritora santista Djamila Ribeiro se você ainda não estiver participando veja as regras do Instagram arroba jeffersoncruztv e com essa última informação ficamos por aqui mas temos um encontro marcado para semana que vem na sexta-feira tchau